A diretora regional para América Latina e Caribe da Organização Internacional do Trabalho, Ana Virgínia Moreira Gomes, visitou o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Ela veio a convite do diretor da Escola Judicial, desembargador Paulo Regis Machado Botelho. Ana Virgínia, que também é professora da Unifor, concedeu entrevista na Coordenadoria de Comunicação Social da Justiça do Trabalho do Ceará. Doutora Ana Virgínia, diante da sua vasta experiência no âmbito do direito do trabalho, como tem sido o seu trabalho na OIT, na Organização Internacional do Trabalho? O trabalho na OIT é extremamente fascinante, porque a OIT é uma organização internacional única. Não somente por ter uma estrutura tripartite, ou seja, os Estados são representados pelos governos, mas também pelas associações de trabalhadores e empregadores. Mas há um outro elemento que faz a OIT uma organização única, é que ela tem uma parte normativa, que talvez seja a mais conhecida dos operadores do direito. A OIT conta com um ordenamento internacional do trabalho, voltado à garantia da justiça social, mas também conta com uma parte operacional ou de desenvolvimento, na qual a OIT tem projetos de cooperação técnica com seus Estados-membros para a concretização do valor do trabalho decente e da justiça social. A oficina da qual eu faço parte, em Lima, no Peru, ela cobre toda a América Latina e o Caribe, na busca pela concretização desses valores no nosso continente, através da atuação técnica da OIT nos mais diversos campos. Por exemplo, eliminação do trabalho infantil, nós temos uma estratégia regional sobre mobilidade humana e migração. A OIT acabou de lançar a sua estratégia regional para a formalização, que é uma questão muito importante na nossa região. Esses são alguns exemplos que mostram a riqueza da atuação da OIT, tanto normativa como operacional, ou seja, na realidade dos trabalhadores e das empresas. Doutora Ana Virginia, diante de desafios que o trabalhador tem recebido ultimamente, como precarização do trabalho, desemprego, subempregos, como a senhora tem atuado nessas questões e pretende ainda atuar? Pegando um gancho na minha resposta anterior, a OIT atua de diversas formas. Uma atuação tradicional e clássica da OIT é essa atuação normativa. Então, ano que vem, na próxima Conferência Internacional do Trabalho, os Estados-membros da OIT, de uma forma tripartite, irão discutir a possibilidade de adoção de uma nova norma internacional do trabalho sobre trabalho por plataforma. O que é extremamente importante, porque essas normas da OIT, elas constituem um parâmetro mundial do que é justo em relação àquele determinado tema. Mas a atuação da OIT não se limita a esse aspecto muito importante, que é o normativo, mas também, por exemplo, a OIT contribui para disseminar e criar informações, conhecimentos, baseados em evidência. Eu acho que a questão desses novos desafios, principalmente trazidos pelas chamadas transições tecnológicas, ambientais, energéticas, demográficas, elas exigem a disseminação de conhecimento. Nós precisamos conhecer como toda essa nova realidade afeta o mundo do trabalho. E a OIT, ela produz esse conhecimento através dos seus especialistas e dialoga com o mundo do trabalho e os governos. Muito desse material está disponível no site da OIT, principalmente no seu site internacional, que chama ilo.org, e que está disponível nos três idiomas oficiais da OIT, espanhol, inglês e francês, e muitos documentos disponíveis também em português. Então, eu convido a todos a visitarem o site da OIT, explorar o site, porque é uma fonte muito grande de conhecimento sobre o mundo do trabalho. Doutora, muito obrigada pela sua participação.